E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou E eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta Sim! Sim, me dá puta! Sim, me dá puta!